E aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer o lixamento nessa porta de madeira Já foi aplicada as três demãos de massa acrílica E a gente vai fazer esse lixamento E eu vou estar mostrando passo a passo Primeiramente você vai precisar de um seco Por que de um seco? É... para lixar as folhas Porque se lixar com a mão vai ficar mostrando as marcas dos dedos Então o seco é mais ideal e o correto para fazer esse lixamento Para ficar com o acabamento perfeito Uma máscara Uma lixa número 80 Que a gente vai estar passando nesses cantos No canto das portas Aqui Nesses cantos aqui Vai ser aplicada essa lixa 80 para depois passar a 220 E a 220 vai ser lixada A lixa 80 é para lixar só os cantos das dobradiças E a lixa 80 a gente vai precisar de um espalda Também vai estar cortando a lixa Pondo no seco E fazendo A gente vai estar mostrando agora Como fazer os cantos das portas Pode abrir ela Abre ela Esses cantos das alisagens Aí essa numeração já é 80 Porque esse lado é um lado que já pega um pouco Com a massa um pouco Jamais não obtém muito acabamento Por causa do espaço para aplicar a massa Por isso que a gente usa a lixa número 80 Para depois passar a 220 Para tirar os arranhões Subindo para E agora a gente vai passar a lixa número 220 Para dar uma alisada Já passou a 80 Número 80 Número 80 De madeira Agora 220 Essa aí que vai dar O acabamento Tirando todos os arranhões E aí Tchau Tá Vamos lá.